Tivemos a oportunidade de falar brevemente com Jake Sullivan, um pouco mais com Tony Blinken. Os ânimos estão muito serenos, até porque, como sublinhava Tony Blinken, de maneira muitíssimo sincera, isto é um campo em que estamos todos a aprender, temos todos vulnerabilidades e temos de nos apoiar uns aos outros. E ficamos muito satisfeitos com algumas propostas americanas em relação a formas de colaboração connosco para fechar eventuais portas e janelas que possam estar abertas. Isto é um campo muito técnico, muito complexo e os nossos especialistas estão a trabalhar afincadamente em colaboração com o NATO, em colaboração com aliados como os Estados Unidos. E, portanto, aquilo que nós fizemos aqui na conversa hoje foi simplesmente constatar a disponibilidade para continuar essa boa colaboração que temos vindo a ter.